Aí, dia 14 de outubro, segunda-feira depois da festa, o lugar mais perfeito do planeta, não tô falando de cidade do Brasil não, tô falando do mundo inteiro, pra fazer caminhada e cúpia, ó, dar uma volta nessa basílica aqui, é como dar, mais ou menos, pra dar uma volta completa, deve ser uns 4 quilômetros, pra dar uma volta completa. Entendeu? Digo que eu fiz na procissão, ontem, anteontem. Olha aí, ó, pessoal, tudo fazendo cooper, tá um friozinho, razoável, tolerável, né? Aí, ó, você andar de bicicleta aqui todo dia, pessoal, porque não usufrui, rapaz, do negócio, ó, o cara mora do lado, aí, pra que coisa mais perfeita do que andar e caminhar e correr e fazer bicicleta aqui, ciclismo, rapaz? Estamos aqui às 5h50 da manhã, ó, o casal caminhando ali, falei pro cara ali, o lugar mais perfeito do mundo, seguro, não tem trânsito, o asfalto é de aeroporto, enorme, não tem quebra-mola, não tem nada, tem água pra você beber, tem banheiro fixo, sem ser comunitário, é banheiro químico, a perfeição, o céu pros ciclistas isso aqui.